Fala galera beleza? Hoje nos contaremos a história de Hidla Corinthians. Curiosidades Hidla Corinthians é um Geager Mark IV, um dos primeiros de sua marca. O mesmo foi lançado em 2018. Ele tem 76 metros e pesa 2 mil toneladas. Suas armas são mísseis e canhões, país de origem Estados Unidos. Ele pilotado pelos guardas florestais Hidla Corinthians é movido a energia elétrica, sendo um dos primeiros a utilizar esta nova técnica. História Hidla Corinthians é implantado no Rio de Santa Mônica. Ele é implantado junto com os Tricker Eureka. Eles enfrentam um Kaiju categoria 4 denominado Insurrector. Corinthians afasta o Kaiju para que os civis pudessem fugir. Os Tricker Eureka chuta o Kaiju com o mesmo objetivo. Mas o Insurrector é forte e leva os dois Geagers para a Cisade matando vários civis. Mas Tricker Eureka agarra o Kaiju e ativa seus mísseis peitorais. Assim matando.